Pai, 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 pai Bota, bota, machuca, pai Bota, machuca, bota, bota Machuca, pai, machuca Hoje eu tô nem lipa e é pau nessas nifetas Hoje eu tô nem lipa e é pau nessas nifetas Que tá chacoalhando a lata e tá jogando a buceta Que tá chacoalhando a lata e jogando a buceta Que tá chacoalhando a lata e tá jogando a buceta Que tá chacoalhando a lata e jogando a buceta Bota, 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 bota Então vai, bota, machuca, machuca, então vai Bota, machuca, 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 então vai Bota, machuca, 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 sem parar Eu já parou de maconha e ela louca de MD Eu já parou de maconha e ela louca de MD Passamos na xereca e me chamamos pra fuder Passamos na xereca e me chamamos pra fuder Passamos na xereca e me chamamos pra fuder E aí DJ Sorriso 22, tá ligado né pai Vai, 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 vai Bota, bota, machuca, vai Bota, machuca, bota, 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 machuca, machuca, sem parar Hoje eu tô nem lipa e é pau nessas nifetas Hoje eu tô nem lipa e é pau nessas nifetas Aqui tá chacoalhando a lata e tá jogando a buceta Que tá chacoalhando a lata e jogando a buceta Bota, 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 então vai, bota, machuca, machuca, sem parar Eu já parou de maconha e é louca de MD E eu já parou de maconha e é louca de MD Tá ligado, né?